Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Barleta, dominou, bateu para o gol, e a bola desvia e vai para fora. Chega. Deu para a dividida, conseguiu ter a posse de bola na retomada do Felipe. Barleta, recebendo o Fabrício Domingues, arranca o Barleta, perna esquerda, sensacional Brasão. Deu remoto de Gustavo Continho, sensacional Brasão. Esse lado direito, pressionando a equipe do Santos, Pituca, olha para o gol, bateu direto o Kaique França. Espalma o goleiro do esporte. Trabalha o Fabrício Domingues, lança lá na grande área. Subiu e afastou o Jair, o rebote de Barnetta, na entrada da área. Fabrício Domingues, fez bem o giro, cruzamento rasteiro, a bola passa, Gustavo Continho, girou, bateu para o gol, pega Brasão. Estava ali, João Schmidt para dar o primeiro toque, o Otero para completar. Furte, Guilherme, mata no pete e ajeita, para Serginho, recebe de novo. Vem Guilherme, para cima na marcação do Chico. Guilherme, invadiu a grande área, bateu para o gol. Guilherme, gol do Santos. GOOOOOOOLS! Aqui, Chico, pra inversão, bela bola, bem aberto pra receber aqui o Fabrício Domingues, que dispara, tem campo, arranca por dentro, faz a finta, escapou de mais um, bateu de perna e esquerda pra fora, jogadores na barreira, Otero autorizado, perna direita, correu pra bola, bateu pro gol, Kaique Francis Palma, é de Fabrício Domingues, ajeitando com Barleta, pra quem vem, é pro Dalbert, olhou pra área, deixou com o Felipe, de frente pro lance, soltou, a bomba, Brazão! Perna direita, bola direta pro gol, Kaique Francis deu um soco na bola, tava ligado aí o goleiro do Leão da Ilha, bola volta pro Ovinico Fraiano, Luciano, na fogueira, retomou o Santos, Pituca, ajeitando pra quem vem, Escobar, coloca pro Otero, que não pega bem na bola! O Esporte, a polícia jogou gás de pimenta e alguns torcedores aqui, tanto na área do visitante, como tá pra você. Guilherme arriscando de perna e esquerda na ultrapressão! Nesses últimos meses, confusões aí, aos arredores da vila, Guilherme no meio, ajeitando pro bigode, pra fora! De poder empatar o jogo pro Esporte, autorizado, Gustavo Coutinho pra bola! Gol! Do Esporte! Esporte!